Olá, meus amigos, bem-vindos ao primeiro podcast de um lote de podcasts impressionantes que nós temos preparados, dedicados ao universo da Guerra das Estrelas. O santo grau, não é? Quase do cinema moderno. Pois é, nós chamamos o VHS, Podcast Cinema Xunga, mas verdade seja dita, nós estamos neste momento a mexer naquilo que é provavelmente o franchise mais popular. É importante aqui dizer que temos aqui preparados um lote bastante interessante de podcasts, serão quatro ao todo, este é o primeiro, dedicado ao episódio 4, Uma Nova Esperança. Posteriormente vamos publicar então um dedicado ao Império Contra-Ataca e depois outro dedicado ao Regresso Jedi e finalmente um dedicado inteiramente à trilogia, à nova trilogia, ao episódio 1, 2 e 3, porque convenhamos, é a trilogia mais para cota. É aquela que é menos consensual, digamos assim. Exatamente. Então vamos aqui começar, hoje temos dois convidados, o primeiro chama-se Paulo Oliveira, eu já vou dizer quem é. Ele está conosco, já disseste quem é, é o Paulo Oliveira. Sim, mas quem é esta pessoa e porquê que está cá hoje conosco? Exatamente. E mais para a frente vamos ter um pedaço de uma entrevista que nós já fizemos há uns tempos com o Roger Christian, ele é realizador e diretor de arte, foi diretor de arte no Star Wars original e deu algumas perlinhas nos outros filmes. E ele realizou, imagina só, o sci-fi Battlefield Earth, que é um filme que o Paulo... Por si só é muito representativo. Ele deu-nos aquelas entrevistas em exclusivo brutais, foi ele o pai do Light Saber e de muitas outras quintilharias que aparecem nos filmes do Star Wars. Connosco, do outro lado, estava eu então dizer Paulo Oliveira, ele é nosso convidado e é o responsável por uma organização nacional que conta com 186 membros, chama-se Star Wars Clube Portugal e é, ele próprio, um ávido colecionador de merchandising da saga da Guerra das Estrelas. Tinha 11 anos quando foi ao cinema ver o filme e podemos começar precisamente por aí, Paulo, pela experiência que foi das memórias desse dia. Olá, Paulo. Antes de mais, deixa-me dizer uma coisa. Eu posso ser o número 187 da vossa organização para ser o Murder, Death, Kill. Que só falta um, não é? Para os 187. Ah, é bem-vindo. Então explica, eu tinha já aqui perguntado como é que foi o dia de estreia do Star Wars. Conta lá, vamos recuar a essas memórias, foste ao cinema ver o filme original em... E logo na idade certa, pá, na idade certa, mesmo para se ver. Foi no antigo cinema que hoje, que agora é o Hard Rock Café, tinha 11 anos, fui com o meu pai e com o meu irmão, que o meu irmão veio ver. Foi uma experiência inovidável, não é? E o que é que esta Star Wars, que o meu irmão fez? E o que é que esta Star Wars Clube de Portugal faz, exatamente? Para quem não conhece? Isto é divulgar o universo Star Wars em geral, desde o merchandising, notícias, eventos, tudo o que esteja relacionado com o universo Star Wars, nós divulgamos e tentamos colaborar em eventos relacionados com esta temática. E vocês também promovem eventos, não é? Vocês fazem cosplay. Podes-nos só dizer, para as pessoas que também não sabem o que é que é o cosplay e o que é que vocês fazem no cosplay? É assim, o nosso clube é mais dedicado ao coleccionismo. Fazemos cosplay, quando vamos a alguns eventos, vai chamar mais a atenção, porque o pessoal que vai a um evento quer ver, é pessoal mascarado, quer ter algo que se possa ver, não é? É mais para chamar a atenção. Se bem que não seja muito a nossa especialidade, mas lá arranjamos de vez em quando uns trajes de itos. O que vai acontecer amanhã na Lisboa Games Week, onde estaremos também presentes. Então e tu vais de quê? Eu vou a Conducu. 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 Também levas aquele lightsaber com o curto torcido. Para fazer o personagem. Ok, está bem. Ok, pronto. Desta vez viajamos até uma galáxia distante e começamos pelo meio da história, pelo episódio 4, Uma Nova Esperança. Quando o filme estreou, não trazia o episódio 4 associado ao título, só foi acrescentado mais tarde. Isto porque o Lucas ainda não sabia se iria conseguir fazer mais algum filme da saga. O mundo estava diferente quando Star Wars estreou. Estávamos em 1977. A América vivia um clima de desconfiança do governo com Watergate, a Guerra do Vietnam e Portugal ainda com uma ressaca do pós-25 de Abril. O cinema era feito de filmes sisudos e pesados e perante a quebra de vendas da bilheteira, os grandes estúdios tentavam agora a sua sorte com sangue novo e jovens realizadores. Francis Ford Coppola, Brian de Palma, Martin Scorsese e Steven Spielberg eram alguns dos nomes de alguns garotos a quem era dada a chance de experimentar umas coisitas no cinema na esperança que isto revitalizasse a sétima arte. É verdade. Lá pelo meio havia também um tipo outrora magricela chamado Jorge Lucas, rebelde e orgulhoso por se auto-intitular como realizador independente, que tinha no currículo apenas duas obras. Uma demasiado conceptual para ser abraçada pelo público, chamada THX 1138, e American Graffiti, a nova geração, uma comédia simples de adolescentes que acabaria por ser um sucesso estrondoso. Só depois disto o Jorge começou então a escrever um pequeno projetozinho pessoal, uma fantasia no espaço, um conto de moralidade de heróis e vilões, muito enraizado em lendas históricas. No fundo é a luta do bem contra o mal, não é? Como foi o primeiro filme, ainda não estavam a pensar em fazer um seguimento na história, quiseram fazer um filme mais generalista, onde o bem lutava contra o mal e vencia como é costume, é um externo espacial. Eu acho que só a cena de abertura é uma das melhores introduções do cinema. Nós temos uma imagem do espaço infinito e de repente passa uma nave dos rebeldes por cima da câmara a ser perseguida por um Star Destroyer, mas é um Star Destroyer que é imenso. É que parece que nunca mais acaba. Nunca mais acaba, exatamente. Nunca mais acaba. Opa, e depois é os raios laser. Opa, e o som dos raios laser, e é tudo, toda aquela envolvência. Opa, puxa-nos logo, agarra-nos logo, desde o primeiro momento. É verdade. E Guedes aeal sabe que essa nave que é a Tantive IV, teve agora a miniatura original em leilão, bateu todos os recortes de venda de artefatos de Star Wars originais dos filmes. Eu julgo que o que fez com que o Star Wars funcionasse tão bem, para além dos vários talentos envolvidos em todos os departamentos, desde a escrita, aos atores, à música, design, produção, fotografia e efeitos especiais, foi a abordagem novelesca, épica de intriga, conspiração e drama familiar, que por acaso, e só por acaso, passa-se num espaço. Sim. Se tu fores ver, até porque é numa galáxia longínqua, a gente remete aquilo para o futuro, mas a verdade é que as primeiras letras que nos aparecem no ecrã dizem que aquilo se passou há muito, muito tempo. E numa galáxia distante. Remete-nos logo para um mundo de lendas, aquilo é quase como o Rei Arthur, ou os Cavaleiros da Tábola Redonda, tens uma donzela em perigo, tens um velho que é sábio e que acaba por cometer o último sacrifício pelo resto da aventura, não é? Tens o herói rebelde, tens o herói que não vai muito à bola com aquelas tradições antigas, que é o caso do One Solo. Depois tens o Comic Relief, que é o R2, com o C-3PO. Exatamente. Em termos de fórmula, é fantástico, porque está ali tudo o que é preciso para um filme de grande sucesso. E para além disso, nós vemos uma sociedade altamente tecnológica e que ainda assim está dependente de uma força que não é visível, não é palpável, mas sente-se por todo lado. Mas tu tem graça de dizer que estás numa sociedade tecnologicamente muito avançada. Eu hoje olhando para o filme, eu não consigo ver ali avanço tecnológico. Eu vejo ali um ferro velho. O primeiro não se nota. Tu vejas ali, no fundo, um monte de ferro velho no espaço. Eles guardaram as money shots só para as cenas do espaço, basicamente. Sim, sim, mas tudo o resto é passado em deserto, área, não é? Tu sentes que está ali um filme low budget. E tens muitos Muppets. Verdade, muitas marionetas, então aquela cena da cantina. Eu, por acaso, tu se vires os making-ofs e as tralhas em que eles falam da experiência que foi, os atores e a equipa dizem a experiência surrealista que foi estar a gravar a cena da cantina com aquela bonecada toda, que não era... Crevível. Exato, não era crevível. O que é que a gente está a fazer, não é? Tu tens um Mobisome. Que foi retirado depois na edição especial. Foi. Foi. E era extremamente desconfortável usarem as máscaras e os capacetes. Muitos dos figurantes chegaram a desmaiar. Já que estamos aqui a falar na cena da cantina, aquela cena em que conhecemos o One Solo e o Chewbacca, e há aquela questão do Greedo, quem é que disparou primeiro. O Harrison Ford já veio dizer que foi ele que disparou primeiro. Uma de certo não, ele tinha uma de certo a dizer. Exatamente. Todos os filmes sofreram alterações. O Jorge Lucas não conseguiu estar quieto e decidiu fazer alterações três vezes, não? Três vezes. Eu fui ver este filme em 1997, quando foi relançado então, uma espécie de ramba de lançamento para a nova trilogia. Exatamente. Para conseguir encariar dinheiro e depois investir. Para quem não sabe, o Lucas lançou então os três filmes originais no cinema cheio de alterações e acrescentos e uma série de coisas que até hoje são polémicas. Depois, posteriormente, já na década de zero, vá, foi lançado em DVD, finalmente em DVD, com mais alterações ainda por cima, e agora com a porcaria do Blu-ray, voltou a fazer alterações à porcaria dos filmes. Paulo, diz-me uma coisa. Tu viste estas versões todas? Só vi depois as versões em DVD, as novas versões. Eu às vezes acho que quanto mais se mexe, pior fica. A parte de uma ou outra no outro, mas... Eu acho que, acima de tudo, é o contraste. Porque tu tens ali um filme que é, obviamente, um filme dos anos 70. 70, sim. Obviamente um filme com uma série de problemas técnicos e, de repente, aparecem ali criaturas a passar em primeiro plano em CGI, aparecem naves em CGI lá atrás. Sim, e acabam por destacar tanto. Que colidem com a história que estamos a ver. E eu atrevo-me a dizer... Nós não nos conseguimos abstrair daquilo que estamos a ver. Exatamente. Estão-nos a esfregar na cara. Olhem aí um efeito especial. Exatamente. Exatamente. Eu atrevo-me a dizer que, com o passar do tempo, mais depressa ficam datados estes supostamente novos efeitos especiais do que aquelas porcarias que foram feitas. Depois não é só isso. E depois há sequências que ficaram na nossa memória e que simplesmente desaparecem. Estamos aqui a falar de quem criou este mundo todo, que foi Jorge Lucas, que, ao mesmo tempo, a mão que deu foi a mão que tirou e, de alguma forma, estragou. E ele virou para o lado negro. Foi. É o Darth Vader. Um gajo com tanto potencial. Pelo Imperador. A palavra negro da força. Eu queria aqui lembrar a nossa malta. Vocês, de certeza, que estão carecas de saber isto. Mas eu acho que continua a ser... Foi um golpe de gênio. O facto do Jorge Lucas estar a fazer um filme, na altura, em 1977, que poucos acreditavam que pudesse, de alguma forma, vir a ser um sucesso. Sim. E o que é que ele fez? Fez um acordo com a distribuidora, neste caso, a Fox, e ele ficaria com uma porcentagem... Da merchandising. Do merchandising. Uma grossa porcentagem do merchandising. Foi aí que ele virou para o lado negro. Foi a partir daí. Que ele não se apercebeu. Ora, em 1977... Que podia lucrar, não é? Que ia fazer dinheiro com isto. Não se fazia dinheiro com o merchandising de filmes. Era uma coisa que não existia. Ou era irrisória. Era meramente simbólico. E ele acreditou. Pois. E mal sabia ele próprio também que o cinema estava... A forma de se fazer dinheiro em cinema estava prestes a dar a volta. E, de repente, vender bonecos. Era uma coisa extremamente lucrativa. E isso está escarrapachado depois em produções seguintes, como no ET e no Poltergeist. Merchandising. Merchandising. Eu acho, inclusivamente, muita graça a esta história. O facto de chegar ao Natal e a demanda pelos brinquedos serem tão grandes. E a empresa que estava com a licença de vender os brinquedos não conseguiu dar resposta à garotada toda que queria. Então começaram a vender caixas vazias por altura do Natal. com um certificado lá dentro a dizer podes levantar o teu brinquedo a partir de Março. Daqui a uns tempos. E quando eventualmente nós tivermos que chegar. Até lá estamos a produzir. E até lá estamos a receber dinheiro. Uma coisa que me faz um bocado confusão é o hype que se gera em torno da estreia agora, por exemplo, do Episódio 7. Que de resto é o motivo que nos traz cá. Que faz com que tudo o que haja antecessor ao Episódio 7 tenha levado agora um boost da inflação. Coisas que eu já vi à venda e já comprei por medo de eu. Mas vamos lá. É um produto que já esteve à venda. Mas que produto é que é já agora? Estou a falar dos filmes, mesmo dos DVDs que já estiveram por um preço e que agora de repente foram inflacionados quase para o dobro. Epá, é impressionante. Mas diz-me, tu és fã, não és? Eu sou fã. Então não é agora que tu querias comprar. Não, é agora que eu vou comprar. Então pronto. Sim, mas é para... Já dias era ter comprado. Sim, mas eu já tenho... esse produto e eu comprei-o por um determinado preço na altura certa. Agora, tipo, foi inflacionado. Está bem. Mas eu gosto. Eu gosto que as pessoas sejam burras. Se há que extorquirir alguém, é gente burra. Está bem? Paulo, tu já gastaste muito dinheiro em merchandising? Ui. Já mais que o que eu pensava gastar. Mas também, mesmo assim, não sou dos mais fanáticos. Também as finanças não são assim muitas, não é? Mas faz aí uma... Diz-nos o que é que tu tens para aí. O que é que tu tens para aí, exatamente? É pá, tem tudo um pouco, desde papéis, dos repassagens das pastilhas até aos chaves de luz. Mas se tu conseguisses orçamentar todo o dinheiro que já gastaste em merchandising de Star Wars, todo o investimento, atira aí um número... Compravas uma casa. Atira aí um número para o ar. Assim, só de repente. É pá, um carro em segunda mão, pelo menos comprado. Está bem, mas tu compras um carro em segunda mão por 200 euros, se for preciso. É porque é assim, há coisas que eu também... Muitas das coisas não são compradas, ou são trocadas, ou são oferecidas. E acima de tudo... Também que anda dentro deste universo, dá para fazer certos intercâmbios, mesmo com o pessoal no estrangeiro e tudo. E pronto, depois há coisas também que são oferecidas. Há coisas que comercialmente não têm preço, mas o valor sentimental é maior até do que certas coisas. Sem dúvida. E depois há, por exemplo, isto agora desde que passou para a Disney, isto tem merchandising que nunca mais acaba, não é? Isto há de chegar uma altura e começa a ser tão banalizado... Ainda agora há dias, houve o The Force Day, não foi? Que os gajos abriram a loja da Disney à meia-noite. Até figuras públicas lá estavam. Foi assim uma coisa... Isto agora tem que se espremer a laranja até a última gota. Tu és casado, Paulo? Sou. E como é que a tua mulher vê estas tuas amassas? Ela acha que tu és um puto crescido? Ou vê com bons olhos este teu mundo do Star Wars, esta tua ligação ao Star Wars? Eu só te pergunto isto, porque lá em casa, toda a gente sabe que eu sou um maluquinho de Star Wars... Mas não és muito, vá. E às vezes levo por tabela assim umas bocas pelo facto de ser tão fanático de Star Wars. Tu também sofres... Eu tenho que ter cuidado, vou dizer que ela está aqui atrás de mim, está a ouvir a conversa toda. Então vá. Então pelo menos... Então vamos fazer isto de uma sombra... Eu também não percebi nada de Star Wars. E às vezes estas coisas também vão por arrasto, não é? Como sucede com imensos sócios nossos, que agora até já é a mulher, o filho e que... Agora já gosta também, vai aos nossos eventos, até já se traje e tudo. E não é só para te controlar? Isto não é só para te controlar? Para ver se tu não encontras lá uma leia mais aluada? Apá, toda a gente sabe que os fãs de Star Wars não têm vida sexual, pá. Não têm. Se não fosse isto, eu me pedia para o outro lado que ainda era pior, não é? Há situações mais apetecíveis. Então aí já tens um filho ou alguma filha também fanática de Star Wars? Tenho um convinto de um... Ele não liga muito a... Ele aliás não é grande apreciador de cinema, mas conhece os personagens todos. Ele tem uma vida, não é? Sim, é uma pessoa normal, então. Ela é uma pessoa normal, pronto. É, isso é normal. É, isso é um convidado a família. A maior parte das queixas que eu recebo até de, pronto, de colegas nossos em relação às esposas, é precisamente que não têm mais onde pôr o material e as casas são autênticos museus, que é o caso da minha. E dá-me trabalho ali em mal fome. E, graças a Deus, a minha tem paciência para deixar de ter estas coisas aqui expostas. Há muitas que não deixam, não é? Mas, ó Paulo, deixa-me também que te diga uma coisa. Tu és de uma geração, nós somos de outra, não é? É pá, eu sou sincero. Eu gostava muito de Star Wars, mas eu tenho a vívida memória de passar numa loja onde havia, por exemplo, 300 brinquedos e havia lá um R2-D2 escondido num canto, numa prateleira ou um Yoda aqui ou acolá, que não havia quase nada, pá. Não é como hoje. Agora que nós somos gente feita, digamos assim, então, a verdade é que, de repente, levamos uma enxurrada de merchandising para onde quer que nos viremos, não é? Basta ir a um shopping, de repente temos tralha, que nunca mais acaba. E tu pensas assim, que raio, porque é que onde é que eu estava? Exatamente. Onde é que eu estava quando era fute? Não é que eu seja muito fã de merchandising, que não sou. Eu nunca liguei muito a isso. Mas a verdade é que, pelo menos, alguma coisinha comprava, não é? No nosso tempo não havia e agora... Mas nós agora estamos num mundo muito mais materialista do que é. E tu tens o caso do Nuno Markle, meu. O gajo faz questão de mostrar à internet que ainda é um garoto e compra toda a tralha e que lhe aparece à frente. E então, tu e eu somos garotos ainda? É pá. Portanto, acho que agora isto também já se está a tornar muito banal. Quer dizer, isto agora... Dantes, precisamente, por haver menos material à venda. Exatamente. Só tinha quem realmente queria, não é? É pá, aquilo era uma festa completa, não é? Bom, amigos, acho que é o momento certo para nós introduzirmos aqui a conversa que nós gravámos então com o Roger Christian. O gajo tem umas histórias bastante interessantes de bastidores para contar da Nova Esperança e a forma criativa que ele arranjou para criar uma série de acessórios que a gente hoje tem como sagrados. E acho que é uma conversa a não perder, mas amigos. E tem o lightsaber original para demonstrar. Exatamente. E é relembrar que o Roger Christian também é nosso membro honorário. Inclusive já nos deu uma entrevista exclusiva. Então vai, vamos ver. Most dos mostracos Iconic Star Wars propósitos vêm de você. Estou falando sobre o lightsaber. Oh, meu Deus! Estas são minhas graplex. Eu tenho alguns desses. Estou de onde eu fiz. Mas não é o que está no filme, certo? Não, não. Este é o que eu usava. Este é o que eu encontrei. E aí eu coloquei um T-strip que eu got na mão do handle. E eu coloquei um burro de calculadora no meio aqui. Oh, meu Deus! E aí eu coloquei um pouco no endo para pegar o seu belt. E aí é isso. Então, estamos vendo a mãe de todos os lightsabers. Você está vendo a mãe. Eu já tive o T-strip exatamente o mesmo que mine. Eles têm feito isso para mim porque há muita controvéris sobre onde ele veio. Então eu tenho que ter feito. E eu tive o T-strip feito exatamente como mine. Então eu vou fazer um pouco agora. Você é certo. Você deve ser um mercado. Sim, você deve ser um protótipo. Eu não posso dizer que foi usado em Star Wars, mas isso é o protótipo do que eu fiz. Sim. Você vê por que a webcam é tão importante? Isso vai fazer isso mais especial. Sim, foi aqui por chance. Ok, agora show us o Oscar. Ok, set decoratório, set decoratório, Star Wars. Ok. Isso é tão incrível. Isso é muito bom. É muito heavy. Você não tinha muito dinheiro no original Star Wars film, certo? Isso desenvolveu a arte do que eu vou chamar de procura-searchar? No, não tem. Que foi um... Que foi um desesperado ideia por mim, Porque quando eu mei a editia de o script, E eu não consegui avançar de decoratório. Eu não consegui avançar de decoratório. Eu não consegui avançar de fazer. We built around Kenny Baker. We built the little wood one. It's in the making of books. And I found a lamptop in a scrap pile. And the carpenter... The lamp. Ah, I was thinking the laptop in the 70s? Lamp. It was a film light. And I'd hired the carpenter who made all of Monty Python's props and their sets for us. Because I knew Bill and he was very funny and never complained. And I knew we had no money. So he bought the top for me for 10 shillings and we adapted it. That became R2-D2's head. And then I went and made all the guns the same way. I went around and stuck T-Strip around the real guns. And I showed George to make sure that he would be okay with what I was doing. And he loved it and stayed with me. And we made Princess Leia's gun together. And then as I went on and on and John Barry had found the locations and I kept thinking and thinking. And then one day I just said, listen, I've got an idea. If I buy aeroplane scrap, I could bring it in the studio, break it down, and I could stick it on all the sets and everywhere and I could make props out of it, I think. And at that time, aeroplane scrap, no one wanted and it was sold by weight. So aeroplanes are very light. So I could buy like huge truckloads for 50 pounds, 100 pounds. So because of that, I only had 200,000 pounds, $200,000, sorry, to do my set decorating on a huge science fiction film. And I came in half of that. I came in under budget because I bought so much scrap. I was using it everywhere for the sets and my guns and everything that I was doing. And it created, we did the same on Alien, the entire interiors of the Nostromo I made the same way. And then now you can't get it. And you know, on Phantom Menace, when I directed Second Unit, Rick McCullum told me it was so expensive to get the scrap in England that he bought it by plane from America, from the scrapyards in the desert there. This, I think it's not a usual question. After the movies came, especially the first one, where were you when the movie premiered and things start to grow and grow and grow? What's your memories from that days where you were experiencing something like, I'm part of history? Where were you? I was in London and we had a huge crew and press screening at the Dominion Theatre in Tottenham Court Road. And just that moment, that ship started to come overhead with the music. The entire cinema went electrified. I can remember the buzz of the people like that. And everyone came out like so high. It was amazing. So, at that point, I knew this was something that's going to go like a rocket to the audiences around the world. And certainly it did. There was such a buzz going on around it. And I completely forgot about working on it. I just watched a movie in front of me. That must be great. Be able to distance yourself from the movie and watch it as someone else. It was another one of our exclusive interviews. And we still have more conversation with Roger Christian. O Christian had literally the santigral of Star Wars in the hand. And we were so excited when we saw it. It's true. I wanted to talk about the band of Sonora. It's impossible to dissociate the film from this iconic song of John Williams. A band of Sonora was composed in just 11 days. Um tempo record. And... When o de John Williams ainda era novo. Exatamente. Não? Quero dizer... Tu vês as imagens da arquibola. Ele é sempre velho. Ele é sempre velho. O John Williams... O gajo nasceu velho. Ele nunca foi novo. Como? Parece que ele nunca foi novo. Ele já nasceu assim, de barba branca e grisada. Ele é como aqueles atores. Como a batuta na mão. Ele é como a Eunice Minhoz ou o Rui de Carvalho. É malta que a gente não sabe onde era o nome. eles nasceram assim mas também nasceram com muito talento Paulo, tu foste ver o Star Wars in Concert há 5 anos ou o pavilhão Atlântico meu arena agora e tive o prazer de vos falar pessoalmente com o Anthony Daniels e convidá-lo para ser nosso membro amarelo é sério ele parece ser um gajo muito apostável até nos extras é ele sempre que dá a cara e anda por lá a passear e a falar com as pessoas e a dizer-nos o que é que se faz o que é que era mimo ele foi escolhido por ser magro fantástico mas foi um espetáculo caro para caraças já foi um acidente de euros mas foi um espetáculo para caraças não estamos a esquecer do Darth Vader o Darth Vader é a coisa mais maquiavélica, a personagem mais maquiavélica é o vilão número 1 da história do cinema é pá, houve tem tudo eles conseguiram agarrar um gajo que é um culturista, tapar-lhe a boca aproveitar-se a única parte que interessa que é a parte física não é? sim, sim, sim monumental e foram avançaram-lhe o sotaque específico exatamente e foram buscar a voz do James Earl Jones precisavam de uma voz look negra I am your father agora há uns tempos fiz uma maratona fiz uma maratona dos seis filmes com um primo meu que nunca tinha visto Star Wars sim pá, e quando o Darth Vader entra o gajo lançou um sorrisinho na cara do tipo olha, tipo estás a perceber? a figura dele já está tão olha tão escrutinada pela comunidade e pela internet deixa-me dizer o gajo entra em cena e já não mete medo pá o meu puto o meu puto tem quatro anos vê uma publicidade de uma operadora móvel que agora podes dizer qual é o meu caralho? essa personagem e o meu puto já sabe a música é Imperio do Marcos por causa disso esse anunciado é às vezes por noite pá, mas o meu puto trolito é a música pá, é importante também eu acho que todo dia já era tirar a televisão ao teu puto e para ele ver os filmes não era a merda dos anúncios mas ele está-me sempre a pedir onde é que estão os filmes do Darth Vader está-se a falhar com o Pyritx não, eles estão aí na minha outra casa eu tenho que ir buscar-los que é para trazer que é para ele ver fazer-me ação father and son eu tenho aqui uma coisinha para partilhar com vocês isto são recortes de imprensa que saíram no Diário de Lisboa por altura da estreia do filme e acho que vou ler em 77? em 77, exatamente uau aliás, o filme em Portugal estreou em dezembro em dezembro desse ano ok estreou mais tarde acho que nos Estados Unidos foi em maio antigamente a pirataria não era como é hoje sim, sim eles podiam estrear o filme dois ou três anos depois que às vezes acontecia que ninguém se queixava então diz assim um filme delirante de imaginação espécie de colagens de todos os géneros cinematográficos unificado sob o rótulo de ficção científica pretexto para um infindável número de trocagens portanto este crítico acha que isto aqui é uma mescla trocagens? trocagens trocagens pronto depois a última diz assim jogando assim na aceitação garantida num jogo bonito epidermicamente empolgante Jorge Lucas escuda-se numa segurança que não arrisca um milímetro é por isso que a Guerra das Estrelas para além de um breve divertimento lúdico fica com um certo sabor a desilusão alguém não gostou do Star Wars é um crítico de nariz empinado é um crítico de nariz empinado que só via filmes do David Lean provavelmente este filme ganhou nada mais nada menos do que 6 Oscars para categorias técnicas off course mas em 77 era uma novidade era uma novidade filmificação científica ganharam os Oscars não é? pá e nós estamos aqui a dizer uma coisa o próprio Lucas é que fundou a empresa de efeitos especiais que na altura eram 20 ou 30 IPs dentro de um barracão e que ainda hoje existe que é a Industrial Light & Magic que revolucionou a história do cinema e dos efeitos visuais portanto só aí o filme é um marco incontornável já nem vamos pelo resto lá no Skywalker Ranch é como quem diz antes de Star Wars o Lucas não era ninguém e depois ele acabou por se tornar aquilo contra o qual ele lutava e foi graças ao Brian De Palma eu acho que foi o Coppola porque o Coppola foi ele foi discípulo do Coppola exatamente já que estamos aqui a falar então do Jorge Lucas pré Star Wars como o Daniel já disse ele tinha apenas pequenas curtas-metragens e documentários e tinha feito apenas o THX 1138 que ele acabou também por retocar meus caros ele também o retocou fez uma edição especial eu vi a edição especial e não é tão não é tão retocada não é tão retocada mas tem lá um lagarto CGI tem uma sequência de perseguições de carros tem lá uma fuga de automóvel o homem não não consegue estar quieto não consegue estar quieto ele que vai para um sauna gozar o resto da vida dele dos dividendos ele agora há tempos antes da Disney comprar a Star Wars o gajo disse-me vem numa entrevista e disse-me parecia uma criança mimada vocês estão sempre a falar mal das minhas cenas do que eu faço e não sei o que ele eu não faço mais nada e toda a gente quase a que o meu filho fazia à vontade não vi ninguém que o fizesse frente a dizer Jorge Jorge estás a fazer merda não ninguém lhe porque senão era despedido não é? eu acho que os fãs diziam os fãs diziam pois está bem mas ele não quer saber o Phantom Man ele não quer saber dos fãs ele não quer saber dos fãs o Jorge depois do primeiro do episódio 4 do A New Hope ele deixou a cadeira de realização e bem e bem para outras pessoas com este tempo faz um esgotamento durante este primeiro filme a questão foi não era fácil arranjar financiamento para os filmes seguidos pelo menos para os fazer à escala aquilo que ele achava que deviam ser feitos ele montou uma empresa tão grande que às tantas já não conseguia ter tempo para realizar o filme exatamente com esta primeira trilogia da saga Star Wars o homem quase que quase que desvastou este universo e em boa hora passou testemunha a Disney que esperemos levar este universo para melhores caminhos quando este filme foi feito a temática da ficção científica nunca tinha tido a fasquia tão alta pelo menos não desde o 2001 de ser no espaço e apesar das inúmeras tentativas de cópias e até da evolução tecnológica o nível dos filmes que se fizeram depois em Hollywood nunca voltaram a igualar esta química Star Wars isto é uma mística isto é a mesma coisa com o clube o clube quando é fundado a criar aquela mística aqueles fãs pode até passar vários anos mas a mística continua eu acho que também de certa forma foi o efeito bola de neve o filme temos que admitir uma coisa este Star Wars triou no momento certo e conseguiu criar uma coisa que até então não existia que era uma comunidade de fãs isso marcou a sociedade entretanto entretanto ainda hoje os filhos e os pais gostam de Star Wars não é? é verdade há uma cena no filme todo que para mim é a única coisa que me parece um pouco descabida e gostava de saber a tua opinião Paulo em relação a isso que é a parte em que o Obi-Wan Kenobi quando defronta o Darth Vader na Estrela da Morte se transforma em evento pura e simplesmente desaparece caem aquelas vestes no chão e até o próprio o próprio Darth Vader fica assim fica tipo mas que caralho é isto? pá o que é que é isto? eu estava à espera de uma coisa monumental tipo o que fizeram depois com com o Yoda pá mesmo seja aí mas a lutar o caralho seja não sei o que agora é pá o Obi-Wan não deu luta nenhuma como é que pode ser? o Obi-Wan queria morrer pá é pá não sei se atificou-se que levantou a espada mas acho que isso tinha mesmo o propósito era ele morrer para passar o legado ao Luke porque ele em espírito também vai começar a ajudar depois o Luke não é? pois é isso eu acho que ele queria passar para outro nível queria passar para a transcendência pois é pá não querias que ele morresse até mas ele que praticasse Budismo outra coisa qualquer é pá tu estás a subestimar para chegar a iluminação completa ele está ao outro lado do outro lado está-se a subestimar são iluminados a qualidade de vida que há do outro lado é mas já não tem que se preocupar com a gordura nos alimentos são sempre leves ultraleves vês como estás a começar a perceber a cena Paulo Oliveira palavras finais o que é que resta ao Star Wars Club Portugal fazer quais são os vossos planos para o futuro é continuar a acompanhar o universo de Star Wars e divulgá-lo o melhor possível e esperamos agora assistir ou à estreia ou então à estreia e ver o que é que isso nos recebe mas tu confias no JJ? eu acho que sim que ele é bom realizador mas tu não tens medo não tens medo que este filmes já estão realizados por outros isto assim não sei mas tu não tens não tens aqui algum receio que este hype todo que está a ser gerado em torno do filme toda esta máquina de produção da Disney que depois eleva a fasquia tão alta e depois quando formos ver o filme nós saiamos lá decepcionados eu não gosto de criar grandes expectativas precisamente por isso é esperar para ver volta a lembrar que este é só o primeiro de quatro podcasts que nós temos dedicados ao universo Star Wars e pá muita coisa não havia para dizer eu é que estou aqui refriado para não falar mais mas tu tens tempo porque eu vou dar uma pancadinha nas costas tu tens tempo vai haver mais podcasts tu podes deitar vamos ter mais convidados de excelência a falar sobre o universo Star Wars convidados de excelência eles próprios estiveram lá a trabalhar nos filmes e vão nos contar como é a experiência como é que isto acabava agora assim é com música caraças tê 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 t